Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Leninha e esse é o canal Leninha Crochê. Olha só a maravilha que eu venho trazer para vocês nesse vídeo. O passo a passo dessa lindeza, lindeza. Eu estou apaixonada por esse modelo. Aprendi a fazer ele lá no canal do Roger, Roger Crochê. Gente, que coisa mais linda. Não sei se foi ele que criou esse modelo, gente, mas os créditos são dele, tá? Porque eu acompanhei totalmente a aula, em todos os detalhes. Segui a aula dele. Então, os créditos vão para ele. Eu creio que a questão de você dar os créditos para a pessoa que criou o modelo é uma questão de caráter, né, gente? Quem tem caráter dá crédito para quem criou o modelo. Eu mesmo tenho vários modelos meus aí de pessoas que copiaram, fizeram vídeo-aula e nem deram crédito. Mas a gente dá o que tem de melhor, né? Então, essa é uma questão de caráter. Os créditos vão para o Roger, porque foi ele, foi lá que eu aprendi todos os detalhes, copiei dele, tá bom? Então, eu quero trazer para vocês agora essa lindeza. Essa peça ficou medindo, a minha peça ficou medindo 38 centímetros, tá? 38 centímetros. E gastei um total, somando o fio cru com o fio laranja, ficou um total de 120 gramas de fio, tá? Trabalhei com a agulha número 3,5. Então, é isso, gente. Venho trazer para vocês essa maravilha, tá? Eu espero que você goste. Tenho certeza que você vai gostar. Então, já vai clicando aí no joinha, tá? Faça o seu comentário e diz aí o que você achou dessa peça, tá bom? Você que ainda não se inscreveu no canal, aproveita para se inscrever. Pessoal, tem novidade aqui toda semana. Então, para você não ficar de fora, se inscreva aí. Ativa também o sininho das notificações, para que o YouTube possa te avisar assim que eu postar um vídeo novo, ok? E você que já é inscrito, meu, muito obrigado. Que Deus te abençoe. E também, pessoal, vou deixar o link do meu Instagram na descrição desse vídeo, para você me acompanhar por lá. Lá tem novidade todo dia, ok? Sem mais delongas, bora para o passo a passo dessa lindeza. Bom, pessoal, para esse modelinho aqui, eu vou trabalhar utilizando sobras de fio que eu tenho aqui, tá? Eu não tenho nenhum novelo fechado inteiro aqui, para poder estar passando para vocês código de cor. Só tenho sobras. Mas eu não vou deixar de fazer o vídeo só por conta disso, né? Até porque a cor é o de menos. Você pode trabalhar com a cor que você tiver aí, com a cor que você desejar, tá? Por esse motivo, eu não tenho o código dessa cor. Não sei o nome dessa cor nem o código, mas é um tom de laranja, ok? Abóbora, né? E esse aqui é a cor cru, não tem segredo. Esse aqui é o barroco número 4 e esse aqui é o Euro Roma Natural, Euro Roma Natural, toque macio. Ele é número 6, porém, a espessura dele aqui... Deixa eu puxar o fio aqui de dentro para eu trabalhar. A espessura dele, gente, é pouca coisa... Pouca coisa de diferença do 4, do barroco 4, tá vendo? O barroco 4, ele é 100% algodão e é pouca diferença de espessura, ó. Então dá para trabalhar os dois tranquilamente. Esse aqui é 100% algodão, que é o barroco, e esse aqui é 85% algodão. Porém, é muito macio, gente. Não fica muito longe desse aqui. Eu prefiro trabalhar com esse aqui por ser bastante macio e por ele ter uma... Pela textura, eu gosto da textura desse número 6 aqui, do Euro Roma. Eu gosto demais. Tanto que para trabalhar com essa agulha aqui, com aquela clover, fica perfeito o ponto. Então, por isso eu gosto de trabalhar com ele. Já o número 6, 100% algodão, ele é muito espesso. Eu não consigo utilizar a agulha 3,5 no barroco número 6. Ele é muito, muito espesso. Então, esses dois aqui, ó, deu certinho, casou certinho aqui. O 4, o 4 barroco, né, da Ciclo, com o 6 natural Euro Roma. Deu certinho a espessura. Dá para trabalhar com essa agulha. Então, é essas duas cores que eu estarei utilizando para fazer esse modelo maravilhoso com vocês. Ok? Então, vamos lá. Vou iniciar aqui com esse aqui, abóbora, né, abóbora laranja, não sei. Não sei, sinceramente, não sei o número dessa cor, nem o código. Faz muito tempo que eu tenho. Inclusive, foi uma peça que eu desmanchei. Eu não tinha aí há muito tempo e desmanchei para poder utilizar. Como eu disse, a cor é o de menos. Ok, pessoal? Então, vamos lá? Nós vamos iniciar o trabalho aqui fazendo o anel mágico. Olha só, eu faço dessa forma, ó. Aqui tem mais ou menos 10 centímetros. Eu passo por cima do dedo, assim, ó. E volto... Eu passo por baixo do dedo e volto por cima, assim, ó. Tá? E aí, eu venho com a agulha pegando... Ó, essa agulha é 3,5, tá, gente? Que se eu te faz isso para vocês. Pegando o fio de trás e venho, introduzo embaixo do fio da frente e pego o fio novamente. Trago ele aqui para frente, assim, ó. E aí, eu tiro do dedo. Então, essas duas alcinhas aqui, com ela, eu formo um ponto baixo. Formei o ponto baixo, faço mais uma correntinha aqui, tem a altura de um ponto alto. Ok? E aí, eu vou seguir colocando aqui dentro do anel um total de 12 pontos altos. Então, eu já coloquei 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Agora, eu tiro a agulha para fechar o anel, ó. Puxo o fio do anel e fecho bem fechadinho. Assim. Ó, e aí, eu vou fechar a carreira da seguinte forma, ó. Puxo o fio nessa altura, mais ou menos. E aí, eu venho aqui, ó. Introduzi a agulha nessas duas alcinhas aqui, ó. Tá vendo? Aqui, eu tô abrindo. Tô introduzindo de frente pra trás, somente pra abrir. Porque eu vou pegar de trás pra frente, ela assim, ó. Tá vendo? E aí, eu prendo o fio nela e jogo lá pra trás. Ajusto aqui, ó. Pra ele ficar certinho. Se eu ver que eu puxei demais, eu diminuo, tá? Diminuo. E aí, eu volto aqui, ó. No mesmo lugar, de frente pra trás. Agora, eu trago o fio pra frente. Tenho aqui duas alcinhas, faço um ponto baixo. Desse jeito. Subo. Ah, não. Aqui não é. Aqui vai ser a alcinha pra fazer ponto puff, gente. Ó. Nós vamos fazer um ponto puff. Então, eu vou subir mais o fio aqui, hein. Vou dar a laçada na minha agulha e venho no mesmo lugar e busco o fio. Subo. Ó. Na altura de um ponto alto. Então, eu já fiz isso uma vez. Laço, vou mais uma vez. Duas. Laço, mais uma vez. Mesmo lugar. Três. Então, eu fiz três vezes aqui. Puxei a laçada três vezes. Vou buscar o fio, trazer pra dentro e tirar pra fora aqui. Deixando essa última alcinha, ó. Ficando... De forma que fique duas alcinhas na agulha, ok? E aí, eu fecho. Desse jeito. Formei um ponto puff. Faço duas correntinhas. Vou para o próximo ponto, fazer a mesma coisa. Aqui é o próximo ponto, ó. Busco o fio uma vez. Laço. Busco mais uma vez. Laço. Busco mais uma vez. Três vezes. Subo até a altura de um ponto alto, ó. E aí, eu venho e tiro... As alcinhas e deixo duas na agulha. E aí, eu fecho. Desse jeito. Formei o segundo ponto puff. Faço duas correntinhas. Laço. Vou no próximo ponto. Mesma coisa. Busco o fio. Subo até a altura de um ponto alto. Laço mais uma vez. Vou de novo. Busco. Subo até a altura de um ponto alto. E mais uma vez. Desse jeito. Aí, eu busco o fio. Passo por entre todos. E aí, deixo duas alcinhas na agulha. E aí, eu tiro tudo junto. Tá? Olha como vai ficando. Passo duas correntinhas. Laço. Vou para o próximo ponto. Busco o fio. Subo até a altura de um ponto alto. Laço de novo. Vou mais uma vez. Laço. Vou mais uma vez. Tem que fazer três vezes. Tiro todos. Deixo. Fico com duas alcinhas na agulha. Aí, passo. E fecho todos. De novo. Uma, duas correntinhas. Vou para o próximo ponto. Busco o fio. Subo até a altura de um ponto alto. Laço. Busco mais uma vez. Até a altura de um ponto alto. Busco mais uma vez. Até a altura de um ponto alto. Três vezes. Eu tiro todos. E deixo na agulha. Duas alcinhas. E aí, eu fecho. E assim, eu vou fazer até completar todos os pontos aqui. Pronto. Terminei a carreira aqui. Agora, eu fecho. Fiz as duas correntinhas. E vou fechar aqui, ó. Nessa última correntinha que eu fiz para fechar as duas alcinhas. Aí, eu introduzo a agulha aqui. Busco o fio. Passo direto. Formando um ponto baixíssimo. Aí, está pronta a segunda carreira do nosso trabalho. Aqui, eu vou portar porque eu entro agora com o outro fio. Ó. Pronta a segunda carreira. E agora, eu entro com o fio cru. Venho aqui assim, ó. Eu gosto de amarrar, gente. Eu vou amarrar porque... Pra garantir que não solte. Ó. Opa. Quase que solta aqui. Amarra assim, ó. Tá? E aqui, eu introduzo a agulha. Trago o fio aqui pra frente. E subo. Pessoal. Deixa eu arrumar aqui que esse aqui está indo pra frente também. Tem que trazer esse fio aqui pra frente, ó. E eu subo com três correntinhas, ó. Desse jeito. E aí, eu coloco aqui dentro mais dois pontos altos. Completando o bloquinho de três. Assim. Faço uma correntinha. E vou para o próximo espacinho. E coloco novamente. Um. Dois. Três pontos altos. Esse pedacinho aqui. Vou cortar ele. Faço uma correntinha. Vou para o próximo espacinho novamente. Faço três pontos altos. Uma correntinha. Próximo espaço. Três pontos altos. E assim, eu vou fazer até completar a carreira. Pronto. Olha só. Carreira concluída. Só vou fechar aqui agora. Faço uma correntinha. E venho fechar na terceira. Uma, duas, três. Aqui, ó. Introduzo a agulha. Faço um ponto baixíssimo. Baixíssimo. Desse jeito. Para a próxima carreira, eu não quero continuar subindo com correntinhas, porque vai ficar marcado. Então, o que eu faço? Eu subo aqui, ó. A altura, mais ou menos, de um ponto alto. E aí, eu venho aqui, ó. Pulo o primeiro ponto. Venho no próximo. Pego de trás para frente. E pego o fio e jogo ela para trás, ó. Ajusto aqui. Acerto aqui, ó. Para não ficar... Para ficar certinho aqui. Volto agora de frente para trás. Busco o fio e faço um ponto baixo. Deixa eu soltar aqui, porque o fio desfio, gente. Ó, volto no mesmo lugar aqui. Busco o fio e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha e formei um ponto alto. Laço a minha agulha e no mesmo lugar aqui eu vou colocar mais um ponto alto, porque aqui já estou em cima do último ponto, que é onde vamos fazer o aumento em todas as carreiras. Faço uma correntinha. Venho no próximo ponto e faço um ponto. No próximo, um ponto. E no último, dois pontos, porque é onde nós fazemos o aumento, tá? Tenho três pontos nessa carreira e quatro nessa, porque estou fazendo o aumento. Então, assim vai acontecendo em todas as carreiras, tá? Cada carreira você vai fazer um aumento. Sempre no último ponto. Você coloca dois pontos e é o aumento. Ok? Uma correntinha, próximo ponto, um ponto. No próximo, um ponto. E no próximo, um ponto. Dois pontos, né? Que é o último. Então, ficando com quatro pontos em cada bloquinho. E vai ser assim em todas as carreiras. Cada carreira vai aumentando um ponto. Então, nessa eu tenho quatro, na próxima cinco, na próxima seis, na próxima sete. E assim sucessivamente até chegar no tamanho que nós queremos do trabalho, tá? É só seguir desse jeito, ó. Ponto sobre ponto. E no último, ponto dois. Ó. Faz a correntinha, pula pro próximo bloquinho e começa no primeiro ponto, um ponto. No próximo, um ponto. E no último aqui, dois pontos. Que é o nosso aumento. Uma correntinha. Próximo ponto, um ponto. Tá desfiando muito, fica feio com desfio. Não pode deixar. Ó. Primeiro ponto, um ponto. No próximo, um ponto. E no próximo, dois pontos. Que é o último ponto aqui, ó. Correntinha. Primeiro ponto, faz um ponto. No próximo, um ponto. E no último ponto, dois pontos. Correntinha. E assim até o final. Vou terminar essa carreira aqui que eu junto com vocês, porque já tá, já tô chegando aqui no final. Enquanto eu vou fazendo aqui, eu já quero aproveitar pra falar com vocês sobre essa agulha. Muita gente, na dúvida, sobre se essa agulha é boa mesmo, por causa do preço dela, que é um absurdo. A hora que eu peguei, gente, a primeira vez, ela chegou ontem. A hora que eu peguei a primeira vez, eu não gostei. O primeiro toque, assim, eu não gostei. Eu achei esse cabo muito fino. Mas depois, quando eu comecei a tecer, eu consegui tecer uma peça inteira com ela ontem. Eu gostei, gente. De verdade. Eu gostei muito. Porque o fio, ele desliza com muita facilidade aqui, ó. Muita facilidade. Então, isso é perfeito, porque rende o seu trabalho e não dói sua mão. Então, sim, é super confortável. Eu acho que valeu a pena o investimento que eu fiz. Eu paguei... Ela custa R$180, R$182 lá no Mercado Livre. Mas você encontra ela mais barata. Um segredo aqui, gente, ó. Lembra que quando eu puxei o fio lá pra trás, ele formou essa alcinha aqui, ó. Então, ficou com duas alcinhas. A alcinha do ponto e a alcinha do fio que foi lá pra trás. Você tem que ter o cuidado de introduzir a agulha embaixo dessa alcinha aqui, tá? Pra não... Porque se introduzir a agulha embaixo da primeira alcinha do ponto, vai ficar essa aqui marcando. Fica feio o trabalho. Então, tem que ter esse cuidado, ó. A agulha vai ter que entrar embaixo da alcinha do fio que foi lá pra trás. Aí, você traz o ponto pra frente e faz, ó. Desse jeito. O fechamento dessa aqui, eu vou fazer diferente. Vou fechar logo no primeiro ponto. Então, eu venho, ó, pegando essas duas alcinhas aqui, tá? De trás pra frente, ó. Pega a alcinha e joga... Pega o fio, prenda o fio e joga ele lá pra trás. Ó, aí, ó, acerto aqui, diminuo pra ficar certinho, tá? Volto no mesmo lugar e faço o ponto, busco o fio, né? Boto umas gadas de frente pra trás, busco o fio, faço um ponto baixo, uma correntinha pra formar o ponto. E aí, no mesmo lugar. Como eu já tô aqui no último ponto, então, eu já faço o aumento aqui, ó. Tá? Já faço o aumento porque eu já saí aqui no último ponto. E aí, eu faço uma correntinha e vou para o próximo bloquinho, seguir do mesmo jeito que eu fiz até agora, ó. No primeiro ponto, faço um ponto. No segundo, um ponto. No terceiro, um ponto. E no quarto, que é o último, faço dois pontos. Então, você pode perceber agora que nessa carreira nós estamos ficando com cinco pontos. Porque nós só fizemos mais um aumento. Faz uma correntinha. E segue colocando um ponto para cada ponto e fazendo dois pontos no último ponto. Sem segredo nenhum. Essa carreira aqui eu vou fazer, tá? E aí, eu volto com vocês pra fechamento. Voltando aqui pra finalizar junto com vocês. Ó, faço a correntinha, tenho o último bloquinho. Venho aqui no primeiro ponto, faço um ponto. No próximo, faço mais um ponto. E aqui, ó, nesse ponto onde eu fechei a carreira, faço o último ponto. Opa! Esse aqui não formou a alcinha quando eu jogou lá pra trás, porque eu peguei logo no primeiro, tá? Então, aí não forma a alcinha mesmo, não. E aqui, o fechamento vai ser a mesma coisa, ó. Subo o fio e venho pegar aqui, ó. As duas alcinhas desse ponto. Jogo o fio lá pra trás. Puxo aqui pra ajustar o tamanho, aqui, ó. Acerto aqui, ó, pra não ficar torto. Volto no mesmo lugar, de frente pra trás agora, busco o fio, faço um ponto baixo. Faço uma correntinha. Como eu estou no último ponto, então eu vou, novamente, fazer mais um ponto. Porque aqui já começa com um aumento. Faço uma correntinha e vou para o próximo bloquinho. Segui o mesmo processo, ó. Um ponto para cada ponto. E dois pontos no último ponto. Agora, vamos ficar com seis pontos no bloquinho. Ok? Faço uma correntinha. Vou para o próximo bloquinho. Mesma coisa. Um ponto para cada ponto. Ó. E um ponto... E dois pontos no último ponto. Ficando agora com seis pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Certo? Então, eu vou seguir aqui, fazer essa carreira e fazer mais duas. Nós vamos finalizar essa parte quando tivermos com oito pontos no bloquinho, tá? Então, vai ser... Como eu vou fazer mais duas, vai ser assim. A próxima vai ter sete pontos e a outra vai ter oito pontos. E aí, eu volto com vocês depois de concluir essa e mais duas carreiras. Pronto, pessoal. Concluí aqui as carreiras que deram um total de uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras no fio cru. Ok? Ficando com oito pontos altos em cada bloquinho desse. Agora, eu já fechei aqui a carreira, já trouxe o fio para frente e já fiz o meu ponto baixo. Nessa carreira, nós vamos seguir fazendo pontos baixos em todos os pontos. Inclusive, no espaço de correntinha. Então, eu já fiz aqui no primeiro ponto, um ponto baixo. Não tem aumento, tá? É só ponto baixo. Ponto sobre ponto e um ponto no espaço de correntinha. Então, eu venho aqui no espaço de correntinha, faço um ponto baixo e sigo, ó, para cada ponto, um ponto baixo, ó. Chego no espaço de correntinha, um ponto baixo e sigo, em cada ponto do bloquinho, um ponto baixo. Sem nenhum aumento. Um espaço de correntinha, um ponto baixo. O que que aconteceu aqui? Parece que eu fiz uma correntinha aqui. Gente, olha só que absurdo. Eu acabei fazendo uma correntinha aqui, ó. Nesse aumento, nem percebi. Parece, né? Vamos lá. Vamos disfarçar aqui. Acontece, tá, gente? Acontece a distração, faz isso com a gente. Então, é isso, ó. Segue fazendo um ponto baixo para cada ponto. E um ponto baixo no espaço de correntinha, ok? E aí, vai ficando, ó. Olha como vai ficando. Tá? Então, eu vou seguir aqui completando minha carreira. Voltando aqui para fechar junto com vocês a carreira, ó. Venho nesse ponto, o último ponto aqui, faço o último pontinho. E aqui, o fechamento vai ser igual. Foi feito até agora. Subo o fio e venho, vou abrir aqui, ó. Para poder introduzir a agulha. Venho nesse ponto aqui, ó. Pegando as duas alcinhas. Jogo o fio lá para trás. Processo é a mesma coisa, tá? Não muda. Puxo o fio, que eu joguei muito. Ajusto aqui para ficar certinho. Volto no mesmo lugar. Opa! Mesmo lugar, busco o fio, trago para frente, faço um ponto baixo. Agora, faço uma correntinha, porque agora eu vou precisar de um ponto alto, tá? Fiz uma correntinha, formei o ponto alto, ok? Ponto baixo, mais uma correntinha. É, ó. Formou um ponto alto. Agora, nós vamos trabalhar fazendo Vzinhos aqui. Então, esses Vzinhos são com duas correntinhas. Então, faço uma, duas correntinhas. Laço a minha agulha e no mesmo lugar faço mais um ponto. Desse jeito. Faço uma correntinha e vou pular um, dois, três. No quarto ponto eu venho e faço novamente um ponto alto, duas correntinhas e no mesmo lugar mais um ponto alto. Opa! Ficando assim, ó. Faço uma correntinha, laço a minha agulha e pulo um, dois, três. No quarto ponto faço um ponto alto, duas correntinhas e no mesmo lugar mais um ponto alto. Uma correntinha, pulo um, dois, três. No quarto ponto faço um ponto alto, duas correntinhas e no mesmo lugar mais um ponto alto. E assim vai ficando essa carreira. Ó. Eu vou seguir aqui concluindo ela. Pronto, pessoal. Cheguei aqui no final. Fiz a correntinha. Vou fechar a carreira na correntinha que está em cima do ponto baixo aqui, ó. Essa aqui, ó. Produz a agulha. Deixa a alcinha aqui bem justa na agulha. E busco o fio, faço um ponto baixíssimo. Assim. Tá? Agora eu vou cortar esse fio porque eu vou entrar agora com... Eu volto com o fio laranja. E aí olha como fica essa carreira. Desse jeito. Volto agora com o fio laranja. Vou prender aqui em qualquer um desses espaços de correntinha, tá? Eu vou novamente amarrar. Assim. E aqui eu introduzo a minha agulha, busco, passo por cima dele aqui, ó. E faço uma correntinha. Essa correntinha, ela equivale a um ponto baixo, tá? Ela representa pra mim um ponto baixo. E aí eu vou dar a laçada na agulha, segurando esse pedacinho aqui pra esconder ele aqui. Eu dou a laçada na agulha e eu venho dentro do Vzinho e vou fazer um meio ponto alto, ó. Meio ponto alto, você busca o fio e tira tudo de uma vez, assim. E agora eu vou fazer três pontos altos. Um. Dois. Três pontos altos. E por último, mais um meio ponto. Laço a agulha, busco o fio e passo tudo de uma vez. Fica desse jeito. Vou no espaço de correntinha e faço um ponto baixo. E repito tudo novamente aqui no próximo Vzinho, ó. Busco o fio, faço um meio ponto alto. Faço três pontos altos. Um. Dois. Três. E um meio ponto alto de novo, ó. Então, nós ficamos aqui com um meio ponto alto no começo, três pontos altos e um meio ponto alto no final. Totalizando cinco pontos dentro do Vzinho. Venho no espaço de correntinha e faço um ponto baixo. Laço a agulha, no próximo V faço um meio ponto alto. Um meio ponto alto, faço três pontos altos. E mais um meio ponto alto. Venho no espaço de correntinha e faço um ponto baixo. E assim vai ficando, ó. E eu vou seguir concluindo aqui essa carreira. Pronto. Finalizando a carreira aqui, olha só como que fica. Olha só. Venho aqui, ó. Fiz o último bloquinho aqui. Venho fechar nessa correntinha que eu fiz pra iniciar, que ela representa um ponto baixo. Introduzo a agulha, busco o fio, passo direto. Formando um ponto baixíssimo. E aqui eu já corto o fio, porque eu volto, então, com o fio cru. Desce esse fio aqui que a gente vai esconder do ele depois. Olha que lindo, gente, que tá ficando. Eu volto agora com o fio cru. Vou amarrar aqui, ó. Em qualquer um desses pontos baixos aqui, ó. Introduzo a agulha aqui, busco o fio. Vou dar um nozinho. Assim. Deixa a pontinha aqui que eu vou escondendo ela. Introduzo novamente a agulha, busco o fio. Faz uma correntinha, duas, três correntinhas que representam um ponto alto, certo? Agora, eu vou fazer mais três. Uma, duas, três. Essas três é pra virar e fazer novamente o Vzinho. Então, eu dou a laçada na agulha e venho no mesmo lugar, busco o fio e faço um ponto alto. Fiz aqui o outro Vzinho. Então, eu aumentei aqui uma correntinha no Vzinho, certo? Nesse Vzinho anterior aqui, nós fizemos duas correntinhas. Um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto no mesmo lugar. Nesse, nós vamos fazer com três pontos altos, porque nós precisamos aumentar. Então, nós aumentamos as correntinhas do V e vamos aumentar a correntinha de separação também. Então, de separação, nós vamos fazer duas correntinhas, tá? Laço a agulha e venho aqui no outro ponto baixo, ó. Faz um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas e no mesmo lugar, mais um ponto alto. Duas correntinhas. Laço a agulha e venho para o próximo ponto baixo. Faço um ponto alto, três correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar. Ficando assim, ó. Tá? Ó, mais uma vez. Duas correntinhas para separar, laço a agulha. Vem no próximo ponto baixo e faço um ponto alto. Três correntinhas para fazer o Vzinho. No mesmo lugar, coloca mais um ponto alto. Duas correntinhas, laço, venho no próximo ponto baixo e faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas no mesmo lugar, mais um ponto alto. E assim, vamos seguir concluindo essa carreira, ok? Pronto, carreira concluída. Olha só que lindo que já tá ficando, gente. Fiz, vou fechar a carreira com vocês. Tem que ter cuidado que toda hora eu tô saindo da câmera. Deixa eu acertar isso aqui. Pronto. As duas correntinhas. E venho aqui, ó. Na terceira correntinha eu vou prender com um ponto baixíssimo, ó. Uma, duas, três. Aqui, ó. Introduzo a minha agulha. Busco o fio. Passo direto formando o ponto baixíssimo. Passo uma correntinha. E agora eu corto o fio de novo, porque eu volto com o fio cru. O fio laranja, quer dizer. Tá? Ó. Volto com o fio laranja e vou amarrar ele aqui no espaço de duas correntinhas. Eu gosto de amarrar, pessoal, pra não ter nenhum risco de soltar. Volto com a agulha, busco o fio, subo e faço um ponto baixo, né? É uma correntinha, mas ele me vale como um ponto baixo. Seguro esse pedaço aqui já pra esconder. Laço a agulha e venho dentro do Vzinho, vou fazer um meio ponto alto. Novamente. Agora, eu preciso fazer aumento. Porque senão, se eu fizer o mesmo tanto de pontos da carreira anterior, eu vou... A peça vai embocar. Então, eu preciso fazer aumento. Então, eu vou fazer, ao invés de três pontos altos, vou fazer quatro. Um. Dois. Três. E quatro. E faço mais um meio ponto alto aqui. Então, agora eu tô ficando com um total de seis pontos dentro do Vzinho, tá? Dois meio ponto e quatro pontos altos. Venho no espaço de uma correntinha e faço um ponto baixo. Esse fio que eu escondi, já vou cortar o que sobrou. E sigo, ó. Mesmo processo. Laço a minha agulha e aqui dentro eu faço meio ponto alto. Laço novamente e vou fazer quatro pontos altos. Um, dois, três, e quatro. E o último, meio ponto alto. Venho no espaço de duas correntinhas e faço um ponto baixo. Laço. Faço meio ponto alto. Um. Dois. Três. Quatro pontos altos. E mais uma vez, meio ponto alto. Aí vai ficando dessa forma e eu vou seguir concluindo aqui. Pronto, pessoal. Concluindo a carreira aqui. Fiz o último meio ponto. E vou fechar aqui nessa correntinha, né? Que representa o ponto baixo. Introduzo a agulha, busco o fio, passando direto. Fazendo um ponto baixíssimo. E agora eu corto o fio, porque eu volto com o fio cru. E com o fio cru já vou encerrar a peça, tá? Então, tenho aqui mais duas carreiras pra fazer. E as duas carreiras serão com o fio cru. Então, eu venho fazer novamente essa carreira aqui, ó. De vezinho. Só que agora nós temos um aumento aqui. Então, introduzo na agulha em qualquer um dos pontos baixos pra prender o fio. Vou cortar essa ponta que eu desfio aqui. Não gosto quando eu desfio. Ou em qualquer um dos pontos baixos, eu prendo o meu fio. Faço um nozinho pra prender bem. E eu vou com a agulha novamente, introduzo, busco o fio, faço uma correntinha. Duas, três, três. É, ó. As três correntinhas já equivalem a um ponto alto. Vou fazer mais três pra virar. Virar e fazer o Vzinho. Ó, no mesmo lugar, coloco mais um ponto alto. Então, ficou desse jeito, ó. Vzinho de um ponto alto, três correntinhas e mais um ponto alto. Mesma coisa desse aqui. A diferença agora está na separação. Que ao invés de duas correntinhas, vamos fazer três. Então, o aumento dessa carreira, ele se dá aqui nas correntinhas que separam o V do outro. Vamos para o próximo ponto baixo, fazer um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. No mesmo lugar, mais um ponto alto, formando o V. Uma, duas, três correntinhas pra separar. Vamos para o próximo ponto baixo, fazer um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. No mesmo lugar, faz mais um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Próximo ponto baixo, faz um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. No mesmo lugar, mais um ponto alto. E assim, vamos seguir fazendo essa carreira. E já volto pra fazer a última. Pronto, encerrando a carreira aqui. Vou fechar na terceira correntinha, ó. Uma, duas, três. Na terceira correntinha, com um ponto baixíssimo. Tá? E aí, olha como fica. Gente, olha que coisa mais linda essa peça. Meu Deus, tô apaixonada. Vamos, então, para a última carreira. Caminho para dentro do Vzinho aqui, com um ponto baixo. Subo uma correntinha pra formar o ponto alto. Então, tem um ponto baixo, mais uma correntinha, forma o ponto alto. Subo três correntinhas pra fazer um picô aqui agora. Três correntinhas. Eu volto aqui, ó, na terceira correntinha. Faz um ponto baixo. Formei um picô. Laço a agulha. E aqui eu coloco mais um ponto. Desse jeito. Subo uma, duas, três correntinhas. Venho pegar essas duas alcinhas do ponto aqui e fazer um ponto baixo. Laço a agulha e faço mais um ponto. Dentro do Vzinho. Subo uma, duas, três correntinhas. Pego as duas alcinhas do ponto pra fazer um ponto baixo. Faço um ponto alto sem picô. Fica desse jeito, ó. Um, dois, três, quatro pontos altos e três picô, tá? E aí, eu venho aqui no espaço de três correntinhas. Sem fazer nenhuma correntinha de separação, eu coloco um ponto baixo. Laço a agulha, vou pra dentro do Vzinho, faço um ponto alto. Subo uma, duas, três correntinhas. Pego as duas alcinhas do ponto alto e faço um ponto baixo. Por meio picô. Mais uma vez, faço um ponto alto. Subo três correntinhas. Venho pegar as duas alcinhas do ponto alto e fazer um picô. E mais uma vez, um ponto alto. Três correntinhas. Pego as duas alcinhas aqui do ponto. Faço um ponto baixo. Por meio picô. Faço um ponto alto sem picô. Desse jeito. Venho no espaço de correntinha e faço um ponto baixo. Sem correntinha de separação. Caso o seu ponto seja muito apertado e você sentir que vai embocar, então, você pode fazer uma correntinha de separação aqui, tá? Pra fazer um ponto baixo. No meu caso aqui, não precisa. Laço a minha agulha, vou pra dentro do próximo Vzinho e faço um ponto alto. Subo três correntinhas. Venho pegar as duas alcinhas do ponto. E fazer um ponto baixo. Laço a agulha e faço um ponto alto. Subo com três correntinhas. Pego as duas alcinhas do ponto. Faço um ponto baixo. Mesma coisa. Um ponto alto. Três correntinhas. Pego as duas alcinhas do ponto. Faço um ponto baixo. Pra formar o picô. E faço o último ponto alto. Sem picô. Venho no espaço de correntinha e faço um ponto baixo. E aí, vai ficando desse jeito. Vou concluir aqui e volto com vocês. Pronto, pessoal. Finalizando a carreira aqui. Fiz o último ponto baixo aqui, ó. E aí, nós vamos fechar. Aqui, ó. Lembra que tem o ponto baixo e a correntinha pra formar o ponto alto? Então, nós introduzimos a agulha. Deixamos bem justo aqui, ó. Essa alcinha tem que ficar bem justa na agulha, pra não formar buraco. Introduzimos na correntinha. Buscamos o fio e passamos direto. Fazemos a correntinha aqui e nós podemos cortar o fio. Porque nós terminamos a nossa peça, tá? Olha que coisa mais linda, gente. Que coisa mais linda essa peça. Amei fazer. Muito rápido, gente. Agora, vou mostrar pra vocês como eu faço o arremate. Eu venho com a agulha de tapeceiro pra fazer o arremate. Caso você não tenha uma agulha de tapeceiro, você pode usar uma agulha de crochê mais fina do que a agulha que você trabalhou a peça. Pra facilitar. E aí, eu venho com a agulha de tapeceiro e vou esconder esse fio aqui, ó. Por entre os pontos. Tá? Vai escondendo por entre os pontos. Se você tiver uma cola... Por exemplo, se você tá fazendo a peça pra vender, claro. Se você tiver uma cola, é importante que você passa uma colinha no final, tá? No final da pontinha do fio aqui. Pra terminar de esconder, igual aqui. Escondi o suficiente. Eu corto e deixo um pedacinho aqui, ó. Assim. E aí, eu venho com a cola nele aqui e prendo, tá? Isso aí pra dar segurança de que não vai desmachar a sua peça. Ok? E então, todos os arremates, todos os fios que tem, você vai fazer a mesma coisa. Aqui, eu já... Alguns eu já tinha cortado. Porque como já tava... Já tinha escondido por baixo dos pontos, era só cortar. Tá? Então, eu já tinha cortado. E aí, esse aqui... Vou fazer esse aqui de novo pra você ver mais uma vez. Não tem segredo, tá? Você vai só, simplesmente, escondendo por entre os pontos. E como eu disse, chegou no final. Aqui já tá suficiente. Corta a pontinha. Deixa uma pontinha, passa uma cola e prende. E o arremate daqui é a mesma coisa, tá? Aqui eu já tinha feito. Não tem segredo, não. Você põe na agulha e vai passando por entre os pontos. Depois que cortou, você passa uma colinha. E aí, olha como fica o avesso da peça. Perfeito, gente. Olha isso, gente. Que coisa maravilhosa. E assim, nós finalizamos o trabalho. Eu espero muito que você tenha gostado. Que você tenha compreendido as orientações. Qualquer coisa, você vai pausando o vídeo. Volta o vídeo. Tenho certeza que no final vai dar tudo certo. Ok, pessoal? E é isso. Não esquece de deixar o seu joinha aí pra mim também. Compartilha o vídeo pra ajudar outras pessoas também. Tá bom? E é isso. Que Deus nos abençoe. E até o próximo vídeo. E aí, gente.